Música Em cerimônia realizada na sede do Corpo de Bombeiros de Tupã, a vereadora doutora Thelma Tulin realizou a entrega de uma moção de congratulações pelos 40 anos de fundação da unidade em nossa cidade. A vereadora doutora Thelma Tulin esteve participando da solenidade em homenagem aos 40 anos de fundação do posto de bombeiros em Tupã. Unidade que foi inaugurada no dia 29 de junho de 1977, na administração do ex-prefeito Carlos Messas e que contou com a colaboração de alguns empresários. Em virtude de alguns incêndios que ocorreram aqui e que era muito difícil chegar de outra cidade, teve época que vinha de Campinas, depois vinha de Marília, então nós precisávamos ter aqui um posto de bombeiros. Então há 40 anos atrás, pessoas abnegadas, preocupadas com a cidade, foram e trouxeram. Então motivos não nos faltam para que possamos homenagear essas pessoas, esses profissionais, essa instituição que tanto honra a cidade de Tupã, que trabalham dia a dia, sem folga, sem feriado, pode estar chovendo, pode estar atrovejando, pode estar caindo o mundo, mas eles estão lá salvando, auxiliando, socorrendo as pessoas que necessitam. Então essa homenagem é muito importante, nós fazemos isso de coração e agradeço a todos os vereadores que aprovaram, e que assinaram junto comigo essa moção de congratulações, para que a gente possa entregar e eles colocarem aqui a nossa gratidão. E se nós somos na Câmara Municipal representantes do povo, é a gratidão do povo de Tupã a esses heróis do dia a dia que nos salvam, que nos socorrem quando nós precisamos. O que importa é que a gente está tentando fazer o melhor possível para a população. Em todas as frações nossas, não só aqui em Tupã, mas especialmente aqui em Tupã, a nossa grande preocupação é com o atendimento da população. Atendimento que seja eficiente, que seja eficaz. Eu vivo assinando elogios, lauras de mérito pessoal, e isso é muito bom, porque o pessoal trabalha muito bem. Sr. Tacão, eu preciso fazer uma referência especial ao senhor. A gente saber que a pessoa que fundou praticamente, e por que não dizer, fundou realmente o bombeiro aqui de Tupã, está aqui junto com a gente, Sr. Tacão. Então, Sr. Tacão, que Deus abençoe o senhor sempre, viu? Que os frutos do esforço do senhor estão sendo colhidos agora, durante todo esse tempo. Como eu disse, de 90 para cá, quando eu vim como aspirante, como já melhorou. Então, senhores, o esforço feito pela Prefeitura, através do Poder Executivo, do Poder Legislativo, através dos nossos vereadores, vai fazer com que o bombeiro de Tupã continue nessa crescente. Então, preparem-se, atendam e atendam bem. É isso que, no futuro, vai fazer com que vocês olhem para trás e falem assim, ó, eu fui um grande profissional. Eu fui preocupado com as pessoas, que é a principal missão do bombeiro. Preocupação com o próximo, atendimento com o próximo. Então, senhores, vocês aqui que militam no dia a dia, nas 24 horas aqui, todos vocês estão de parabéns. Entre as pessoas que colaboraram na fundação do Posto de Bombeiros de Tupã, está o empresário Takau Kawakami, que, através de um pedido do então prefeito Carlos Messas, buscou ajuda para a implantação de uma unidade do Corpo de Bombeiros. Durante a década de 70, Tupã já registrava muitas ocorrências, tanto incêndios como salvamentos, mas não tinha uma estrutura e nem equipamentos adequados para o socorro da população. É, com muita satisfação que a gente está aqui hoje presente para estar vendo a homenagem aos bombeiros e a gente fica muito satisfeito pelo trabalho que os bombeiros fazem aqui em Tupã. O bombeiro aqui em Tupã é de uma utilidade tremenda para a população de Tupã e de toda a região. E a gente fica muito orgulhoso de ver o trabalho dos bombeiros sendo realizados, ajudando a população, porque há 40 anos atrás, quando o prefeito Carlos Messas pediu para mim organizar a criação do Corpo de Bombeiros, nós assumimos e procuramos organizar e criar o Bombeiros em Tupã. Nós assumimos uma responsabilidade muito grande junto com o governo do Estado de criar o Corpo de Bombeiros em Tupã e de montar o primeiro caminhão lá no Rio Grande do Sul para montar o Corpo de Bombeiros em Tupã. A gente fica com muito orgulho e muita satisfação de ter colaborado para a criação do Corpo de Bombeiros em Tupã. Por quê? Porque Tupã, a gente que mora aqui em Tupã, desde o início da cidade, eu nasci em Tupã, a gente vê o número de incêndio que tinha em Tupã. A gente fica muito satisfeito, muito orgulhoso, porque o Corpo de Bombeiros, a utilidade que eu tenho o Corpo de Bombeiros na cidade de Tupã e na região, o serviço que ele presta, o socorro que ele presta e todas as outras atividades em escolas também que eles prestam, Olha, é coisa maravilhosa para a população de Tupã e da região. Então a gente só tem que parabenizar o Bombeiro pelo trabalho que eles executam aqui em Tupã e presta a toda a população de Tupã e da região. Realmente o Corpo de Bombeiros tem um papel fundamental na nossa cidade. Temos que realmente honrá-lo e sempre apoiá-lo. 40 anos de história, 40 anos ajudando a nossa cidade, ajudando a nossa região e trazendo a tranquilidade de termos sempre a certeza que se precisarmos de alguma coisa, o Bombeiro vai estar aqui para nos servir e nos cuidar. Hoje a estrutura que o Bombeiro tem aqui em Tupã é louvável. Ela invejava a grande cidade de portas até maiores que de Tupã. Realmente nós temos uma piscina hoje que eles fazem toda a parte de treinamento, porque querendo ou não nós temos aqui em volta de Tupã alguns rios e as pessoas gostam de pescar e realmente isso é uma preocupação deles. Nós temos aqui grandes caminhões que podem fazer toda a parte de auxílio a grandes incêndios aqui da nossa cidade. Então realmente o Corpo de Bombeiros está de parabéns e a Câmara Municipal não pode deixar de lado uma instituição tão bonita e forte como é o Corpo de Bombeiros da nossa cidade. Realmente estamos juntos e o que precisar do Legislativo, através dos 15 vereadores, tenho certeza que vai ser sempre uma honra ajudar o Corpo de Bombeiros de Tupã. O bombeiro aí pela nossa cidade faz 40 anos aí e foi uma ação aí do Takau Kawakami, mas uma grande importância aí da colônia japonesa aí está colaborando com o município de Tupã com a vinda do posto de bombeiro de Tupã. Com muita experiência, com nossos profissionais aí, policiais militares, bombeiros aí, tem atendido a nossa população, tanto contra incêndios, salvamentos, principalmente encarcerados em ferragens de acidentes de trânsito, que é o grande número que nós temos na nossa região. Nada mais do que justo, uma homenagem pelo trabalho, né? O Corpo de Bombeiros vem fazendo, que é dar as parabéns ao vereador da Thelma, a todos os vereadores da Câmara que aprovaram. Isso é muito importante, porque é fácil cobrar, né? Agora o gostoso é você poder homenagear, o porquê de homenagear, né? Eles prestam serviço muito bom à nossa população, o Corpo de Bombeiros que é parceiro da nossa cidade e o quanto é importante você reconhecer o trabalho do profissional, que às vezes não é só remuneração, mas sim o reconhecimento como pessoa, o reconhecimento como trabalho. Então nós queremos dar parabéns a todo o comando do Corpo de Bombeiros, a vereadora para essa iniciativa, por estar aí reconhecendo o trabalho do profissional, do Corpo de Bombeiros, o quanto salva a vida aí, isso é muito importante. Então parabéns, parabéns a todo o Corpo de Bombeiros e que Deus nos elimine para fazer muito mais homenagem a toda a instituição de segurança, né? Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, reconhecer o trabalho dessas pessoas que dão a vida para salvar a vida. O vereador Amaury Sérgio Mortago esteve participando de uma manifestação que foi realizada pela Frente de Entidades Tupaenses contra reformas que estão sendo propostas pelo governo federal. Acompanhe. Integrantes da Frente de Entidades Tupaenses coordenaram na última sexta-feira uma passeata contra as reformas trabalhista e da Previdência. O grupo percorreu Avenida Tamoios e Rua Aimorés. O coordenador da passeata e presidente dos 5 comerciários de Tupã, vereador Amaury Mortágua, esteve presente no evento que reuniu cerca de 500 pessoas. Esta foi a quarta manifestação contra as reformas realizadas em Tupã. Foi divulgado o balanço quanto ao número de crimes praticados em Tupã nos primeiros cinco meses de 2017. Perante o levantamento, houve uma redução nos índices de crimes praticados em nossa cidade. Conforme aponta o levantamento da Secretaria Estadual da Segurança Pública, os crimes praticados em Tupã nos primeiros cinco meses de 2017 tiveram uma redução de cerca de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Tupã contabilizou 537 ocorrências este ano contra 654 ocorrências nos cinco primeiros meses de 2016. Lesão corporal foi um dos delitos com maior redução, ou seja, 12%. As vagas de emprego disponíveis no PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Tupã, para hoje são Uma vaga para funileiro, sexo masculino, com experiência específica de 5 anos na área. Uma vaga para açougueiro, ambos os sexos, com experiência. Uma vaga para auxiliar de exportação, ambos os sexos, ensino superior em administração, Falar inglês intermediário, conhecimentos em logística, de exportação e ter experiência de 1 a 2 anos. Uma vaga para soldador, sexo masculino, disponibilidade para viagens, com experiência. Uma vaga para vendedor externo, sexo masculino, veículo próprio, com experiência em vendas. Para conferir as vagas disponíveis, basta ir até o PAT de Tupã, na Avenida Tapuias, 907. O PAT atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 até as 11h30 e das 13h até as 17h. O telefone do PAT é o 3496 4038. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã, além de toda a nossa região. Olá! Os ventos gelados têm se aproximado da nossa região devido a uma grande massa polar, o que aumenta a sensação de frio. E essa semana já começou com as temperaturas mais baixas. E apesar do sol aparecer logo de manhã, o dia será bem frio e não há possibilidade para chuva. A mínima prevista é de 11, com a máxima que não deverá passar dos 21 graus. Na cidade de Marília, o dia seguirá com sol e poucas nuvens, o vento forte e temperaturas baixas. A máxima prevista é de 22 e a mínima que ficará em torno dos 8 graus. E em Presidente Prudente e região, não será diferente. O vento começa a soprar forte de manhã e o dia seguirá bem frio. As temperaturas serão máxima de 22 e a mínima é em torno dos 11 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com outras informações sobre o tempo. Espero vocês. Até lá! E com a previsão do tempo, nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Lembramos que as sessões desta legislatura você acompanha pela TV Câmara ao vivo e também pela internet. Todas as segundas-feiras, sempre às 8 horas da noite. Continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri